E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Luiz Raider, estamos aqui hoje com uma coisa que vocês não tem noção Vocês já tem porque vocês já devem ter lido na descrição, né? No título do vídeo, então não dá pra fazer muita surpresa Mas nossa, olha a minha cara de alegria ao entrar para a minha coleção uma FPG Ah Luiz, mas o que é uma FPG? Galera, é a arma mais legal do universo Tipo, tem armas legais para jogar, tem as armas sensacionais para jogar, mas isso aqui é tipo uma invenção do professor Pardal Não é da época de vocês, professor Pardal, né? Mas é, meu, olha o cara que inventou isso aqui, tá muito de parabéns Isso aqui era, né? Tipo, essa aqui é Airsoft, ok? Mas é uma réplica de uma arma real que existe, do serviço secreto Que é uma maletinha! Olha que coisa linda! É uma maletinha que chegou lá na Traivendas E infelizmente para vocês, né? Porque felizmente para mim, chegou uma e eu já arrebentei, né? Falei, não, essa aqui é minha Galera, isso aqui é uma maleta que você carrega para lá e para cá Ou é um quadradinho que se você quiser tirar daqui, também ele sai Vou puxar os dois aqui, ó E é isso aqui, ó Dá pra pôr no bolso, dá pra pôr aqui na cintura se eu quiser, ó E carregar ela eu consigo Ah, mas Luiz, o que é isso aqui? É um negócio quadrado? O que isso aí faz? Galera, isso aqui faz isso, ó Ai, ai Olha como você fica feliz de fazer isso Você tá aqui, feliz da vida Com a sua maletinha E aí você faz isso E pronto É um kit Rony na sua mão Fold O que é fold? Dobrável Ou seja, ele é dobrado, um kit Rony Olha isso, galera Aqui tem uma, praticamente, né? Uma Glock 18C Aqui dentro Essa aqui já é especial, já vem com cano estendido Pra caber dentro do FPG certinho, pra dar mais precisão e tudo mais Ela não sai daqui, tá, galera? Mas ela tem todos os atributos da Glock 18C Tem mesmo ferrolho aqui, ó, dá pra ver Parou aberto Retém do ferrolho É igual também, ó, apertou aqui Destrava O ferrolho Ela tem os seletorezinhos Semi Full E travada Vamos deixar ela em semi Voltar ela aqui Aperta aqui Volta Fechou aqui E abriu aqui Tem até o front grip aqui na frente Tem todas as especificações de uma arma longa Tem carry handle Que funciona como alça em massa também, ó Aqui você faz toda a mira O seu conjunto de pontaria é esse cara aqui Tem charge handle Que seria esse cara aqui, né? Tem o retém do ferrolho Desse lado Pra você destravar A janela de ejeção É aqui, ó Puxou Você tem a janela de ejeção também Retém do magazine É a mesma coisa que da Glock Só apertar aqui o botãozinho Eu já comprei um carregador a mais Então nós temos dois mags para isso aqui no game Não vai ir muito pro game Eu vou só pra fazer uma brincadeira na quarta-feira lá No Only Pistol E vou perguntar se isso aqui pode ser, né? Uma pistola Se vale Aí nós vamos descobrir no game Quarta-feira Eu falo pra vocês no meu Instagram Me segue aqui no Instagram Que eu faço um stories depois mostrando ela em ação Essa arminha aqui Não tem nada ajustável O estoque não é ajustável nem nada Mas tem lugar pra pôr bandoleira É de metal E ela é da Magpul Lógico, né? PTS Não tem pra ninguém Vou mostrar pra vocês agora Como que monta ela de volta, né? Pra ela virar a coisinha Porque não é fácil São três coisas que você tem que fazer Que são dobráveis aqui E você vai aprender agora O Front Grip Ele tem um botãozinho bem aqui, ó Quando você aperta Ele Ele vai e trava Tá? Então você tem que apertar com o dedo aqui dentro Isso aqui vir para frente Ao mesmo tempo que você está segurando isso Aqui atrás Tem um botãozinho também Apertou este botãozinho O cabo dobra para frente Quando o cabo dobra para frente Ele solta o carregador Então toma cuidado Pra não derrubar o carregador E você tem que empurrar o carregador lá pra frente Pra ele caber aqui, ó Você já tá com ela metade dobrada Aí esta parte aqui é só levantar com o dedo Levantou isso aqui Ele solta O estoque Você tá fechadinha Pronta, para E em condições de Ah, Luiz, mas como que abre? Pra abrir, galera É só dar o golpe No charge handle aqui Puxou aqui Ela tá pronta Para E você Feliz da vida Que nem eu Vamos colocar gás e bolinha? Galerinha, nada que vocês não saibam Carregador de ponta cabeça aqui, tá? Esse aqui tem uma capinha Com o logo da Magpul Então tem que expor ele pra frente Colocar o gás Apertar para baixo Beleza Destravar aqui E tá pronto Para Cuidado na hora de colocar bolinhas neste carregador Porque ele trava aqui embaixo Quando ele trava aqui embaixo É perigoso você encostar o dedo E ele destravar lá pra cima de uma vez Isso não é bom de acontecer Porque ele bate muito forte lá Pode quebrar alguma pecinha aqui Vai puxando pra baixo E vai colocando bolinhas aqui Que é super fácil de pôr com o jet loader Ele entra gostosinho aqui Não tem nenhuma dificuldade de colocar a bolinha Beleza? Cabe bolinha pra caramba aqui E vamos aos disparos Carregada Pronta, para E aí eu vou até dobrar ela de novo Pra ficar feliz de novo Tá pronta, para Eu vou mirar ali na latinha ali Vou tá passeando aqui Passeei Taquei Abri E... Nossa Galera, antes da latinha cair Eu consegui acertar mais dois disparos nela De tão precisa que é Nossa, é muito legal Eu não precisei nem fazer alce massa Só de apontar E ela estando aqui na minha linha de tiro Ó Com os dois olhinhos abertos Eu acertei a latinha 100% Nossa, que da hora Eu vou falar pra minha namorada Filmar isso Já Pegou? Muito bom Muito bom, galera É muito legal Agora vamos passar pra full alto isso aqui Vamos dobrar aqui Puxar isso aqui um pouquinho pra trás Expus a chave seletora E vamos mudar para full aqui, ó Beleza? Full, hein, galera Na latinha Vou até levantar a latinha Valendo? Galera, não vou falar mais nada Se inscreve no canal Luiz Raider Comprei lá na Traivendas Traivendas me ajuda muito Só o Adriano mesmo Pra conseguir importar esse negócio aqui Pena que ele trouxe só um Porque senão eu ia Divulgar a Trai Pra vender isso aqui pra vocês Mas tem outras coisas lá Bem legais também É o primeiro link aqui Da descrição Traivendas Entra lá Compre a StorySoft E fique feliz Que nem eu tô Porque, galera É muito sensacional Beleza? Obrigado E bons tiros pra vocês Peace E bons tiros pra vocês E bons tiros pra vocês